Olha, um tiroteio terminou com um homem baleado ontem à noite na zona leste aqui da cidade. Um homem chegou por meios próprios ao hospital após ser atingido por uma bala perdida em tiroteio no Jardim Santa Fé, zona leste da cidade. O coletor de lixo reciclável, Rodrigo Aparecido de Souza, chegou até aqui, a upa do Jardim do Sol, através de um amigo seu de trabalho. Ele levou um tiro de raspão, pegou em um dos dedos e também na face, quando descia do seu caminhão. Um familiar de Rodrigo, que não quis gravar entrevista, informou que o coletor é morador do bairro e que estava chegando em casa quando foi baleado. Ainda, segundo ele, Rodrigo não possui desavença alguma com ninguém. Rapaz, ali o que aconteceu foi ontem à noite, começou um tiroteio lá, deve ser briga entre bandidos que acertaram uma pessoa trabalhadora, acertaram um homem de graça. Estava chegando no trabalho e acabou, infelizmente, sendo vítima desse disparo de arma de fogo. Um tiro de raspão lá, saíram metendo barra para todos os lados e acertaram, infelizmente, uma pessoa inocente. A polícia viu, está investigado.